Olá, então seguindo aqui o nosso curso de Adobe Illustrator CC, vou entrar aqui embaixo, Illustrator 2Ls, eu tenho o CC 2017 aqui, como nós vimos na aula anterior, então nós aprendemos a baixar, fazer a instalação dele. Muito bem, aqui então está um modelinho que eu vou já trabalhar com você, novo arquivo, que é a mesma coisa que o Ctrl N, como eu não vou fazer impressão desse arquivo, tá? E até para não ficar um arquivo muito longo, vou pegar um arquivo de web, aqui ó, web, então esse modelo aqui, weblarge, 1920x1080, famoso Full HD, se for para vídeo, ok? Vejam que aqui, quando não é para impressão, ele já coloca em RGB e no máximo 72, como nós vimos na aula anterior. Se você pegar a impressão, então pode ver que ele já vem em CMYK e já vem em 300, né? Então essa é a grande diferença, então como eu não vou fazer impressão, eu vou pegar aqui o modelinho web mesmo e vou pegar esse modelinho aqui ó, tá? O largo, que é o mais utilizado, ok? Vou dar um create aqui, muito bem, só esperar aqui, já trouxe, aqui está então o tamanho, né? Ok? Então os componentes do programa aqui são muito parecidos com o do Photoshop, né? Então se você já conhece o Photoshop, fica mais fácil, ok? Então nós temos os menus, as principais ferramentas aqui à esquerda, o nome do arquivo aqui, as principais ferramentas flutuantes à direita e aqui em cima nós temos as guias de modelo, tá? O modo que você trabalha. Então, por exemplo, nós temos parte de pintura, parte de web, se você trabalha mais com web, então ele já disponibiliza as ferramentas mais destinadas para você, né? Vamos deixar aqui o Essenciais, que são as ferramentas mais utilizadas aqui dentro do Adobe Illustrator, tá? Então você pode então trabalhar aqui. Conforme mostrado na aula anterior, o Illustrator, ele é concorrente direto do Corel, tá? CorelDRAW. Então, eles são programas para criação de vetores, então são programas em forma de vetores, ok? E assim, assim como no Photoshop, aqui também é interessante mostrar para você já, a tecla Tab, ela exibe e oculta todas as ferramentas aqui e o Ctrl mais e o Ctrl menos, ele faz o zoom, né? Ctrl mais, mais um, Ctrl menos, menos um, ok? E aí, depois que você aproximou, a barra de espaço, você consegue se movimentar dentro do seu espaço de trabalho. Muito bem. Esse fundo branco, então, porque nós temos uma folha, tá? E assim como por padrão dos programas Adobe, o legal é você trabalhar com camadas, né? Então, aqui no menu janela ou Windows, nós temos aqui, ó, as nossas camadinhas, tá? Que é a mesma coisa que você entrar aqui no menu, ó, tentando um tilt aqui, aqui no menu janela, deixa eu procurar aqui onde é que estão as nossas layers, né? Ou simplesmente a tecla F7. Então, da tecla F7, ele exibe e oculta as layers, que são as camadas, ok? Pois bem. E aí, por padrão, ele vem uma camada apenas e assim como o Photoshop também, esse olho significa que a camada está visível ou invisível. Então, eu posso criar aqui quantas camadas eu quiser, tá? E a camada que eu estou trabalhando, então, ela tem essa marca aqui do lado, ó, indica a camada selecionada, a arte selecionada, né? Dois cliques, então você consegue renomear a camada, então consegue nomear o nome que você quiser, né? E se você não quer mais a camada, você simplesmente clica e arrasta para a lixeira ou você clica aqui na lixeira. E aqui nós temos as ferramentas, né? As principais ferramentas do Illustrator. Nós temos a ferramenta de seleção, que é por padrão dos programas Adobe aqui. Nós temos a ferramenta de seleção direta, quando você trabalhar com a ferramenta caneta. Nós temos a varinha mágica, nós temos a ferramenta laço, igual a do Photoshop. Nós temos a Pentoo, que é a nossa caneta de desenho. E todas essas ferramentas que tem essa setinha aqui, ó, para a direita, você pode deixar pressionado e ele abre, né? Tipo um submenu com mais opções de ferramentas e também as, né? Como se fosse um atalho para você chegar naquela ferramenta, tá? Então, o T de texto tem vários formatos de T aqui, várias formas de se trabalhar com o texto. Nós temos a ferramenta linha, arco, né? Então, enfim, todas essas ferramentas aqui, na grande maioria, a gente vai trabalhar. E aqui embaixo nós temos a cor de fio, que é a cor de preenchimento, e a cor de segundo plano, que seria a cor da borda, ok? Então, aqui em cima também, ó, nós temos a cor de fio, que é a cor de preenchimento, à esquerda. E na direita aqui, a cor da borda. Como assim, Cid? Então, ó, vou mostrar para você aqui rapidamente, vou pegar aqui, por exemplo, um retângulo, tá? Eu deixo pressionado, posso pegar uma elipse, ou com os cantos arredondados, ou enfim. Vou pegar um retângulo por enquanto aqui. Então, em qualquer parte onde eu pressionar aqui, ó, esse símbolo, esse marcador, eu clico e arrasto, né? Se eu deixar a tecla Shift pressionado, como nos demais programas, ele vem exatamente com todos os lados da mesma proporção. Veja que no lado aqui, ele já mostra a largura e a altura. Então, no momento que eu soltar, ele já apareceu aqui uma outra barra de opções, né? Tipo uma barra de status aqui, com as propriedades desse objeto. Onde ele também mostra a altura, a largura, né? Ele me mostra aqui, por exemplo, ó, que se eu selecionar, eu clicar, que está selecionado, né? Tem esses pontinhos aqui. E aqui eu escolho, então, a cor de preenchimento, ó. Cor de fio. A cor de preenchimento, digamos, eu quero vermelho. E a cor da borda, aqui, digamos, vou pegar um azul. Fica bem carnaval. A borda está muito fininha, então eu posso aumentar a espessura dela em pontos. Vendo aqui, ó, eu vou aumentando. E aqui eu tenho o tipo de borda que eu posso escolher também. Ó, então, por exemplo, tem esse tipo aqui, que ele começa mais fino, engrossa e termina mais fino também. Eu tenho, digamos, essa aqui, que ela começa maior e termina mais fina, né? Ou ao contrário. Então, você pode ir brincando aí, escolhendo diferentes formatos de borda. E aqui é o estilo. Se você quer a borda reta, você quer ela, digamos, toda falhada, né? Então, esse aqui é o retângulo. Depois de pronto, você pode aqui, ó, você pode, como nos demais programas básicos, né? Isso aqui até o punch do Windows tem. Você consegue reduzir o tamanho, aumentar o tamanho. Se você deixar o mouse próximo aqui, você pode rotacionar, ok? Ó, então eu faço a rotação. Eu posso diminuir. E se você quer reduzir o tamanho proporcional, você usa a tecla Shift de novo. Muito bem. Pra você copiar um objeto, você dá um Ctrl-C, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, ok? Então, ele copia e cola desta forma. Então, se eu der aqui, ó, um Ctrl-C, o famoso Ctrl-V, ele vai copiar e colar, né? Se eu der um Ctrl-C e Ctrl-F, ele vai colar esse objeto na frente, tá? Ó, o F vem de front. Agora, se você pegar aqui e der um Ctrl-C e Ctrl-B, ele vai colar atrás. Então, ele colou atrás e quando eu clico aqui, eu tô pegando da frente, tá? É que tá a mesma cor, ele não tá aparecendo. Então, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, ok? Aí, nós temos o som do Ctrl-F e Ctrl-B, que é pra colar frontalmente ou atrás, tá? E se eu quisesse duplicar? Pra você duplicar, aqui também é muito simples, tá? Lá no Photoshop, a gente faz o Ctrl-J, né? No Corel Draw, Ctrl-D de duplicar. Aqui, também não é difícil, só que você tem que fazer um processo antes aqui, tá? Então, digamos que tu queira duplicar pra direita aqui, ó. Então, você pressiona com a tecla Shift pressionado. Primeiro, você clica, aí você aperta Shift. Aí, eu com a tecla Alt junto, ó. Pode ver que aparece tipo uma sombra na seta, indicando que ele vai fazer uma cópia, tá? E aí, você solta. Então, vejam o que ele fez. Ele fez uma cópia. Então, eu segurei a tecla, na verdade, Shift, né? Porque eu quero duplicar. Aí, a tecla Alt, aliás, a tecla Alt e o Shift é na mesma linha. A partir de agora, quando você fez isso, você pode dar Ctrl-D também, tá? Que ele também vai duplicar. Só que veja que vai duplicando exatamente no mesmo ângulo, na mesma posição, no mesmo tamanho que estava as demais. Então, eu vou fazer de novo aqui, ó. Se eu pegar aqui para baixo, ó. Então, eu vou pegar com a tecla Shift ou aqui arrasto com a tecla Alt apenas, né? Se eu quero uma cópia, se eu não quero bem, retinho. Então, agora, Ctrl-D. Então, veja que ele vai duplicando sempre. Eu posso dar Ctrl-D quantas vezes eu quiser, ok? Tá muito bem. Então, eu fiz uma forma básica aqui. Eu posso fazer também aqui um retângulo com os arredondados e tal. Mas a gente vai ver agora na próxima aula, ok? Então, eu vejo você no próximo tutorial.